Salmo 139, neste salmo a partir do versículo 1º, a palavra do Senhor diz Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua Eis que o Senhor tudo conhece, Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir Para onde me irei do Teu Espírito ou para onde fugirei da Tua face Se eu subir ao céu, Tu aí estás Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar Até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará Que palavra, irmãos Quando Davi salvou esse salmo Ele estava numa situação em que nós às vezes nos encontramos Quem é que nunca pensou assim? Vou sair por aí Hoje eu estou com a vontade de sair pelo mundo Hoje eu estou com a vontade de abandonar tudo Estou com vontade de sair sem rumo Queria deixar tudo para trás Queria seguir meu caminho Queria ficar só por algum tempo Queria fugir de tantos problemas, de tantas coisas Só quem não pensou isso Foi quem ainda não teve consciência da vida Foi quem ainda não enfrentou a vida de frente Davi era cercado de inimigos Cercado de pessoas Que queriam destituí-lo do trono Da posição que Deus o tinha dado Davi enfrentou o que toda a família enfrenta Houve momentos na vida do rei Davi Que até seu filho Absalão Veio contra ele Fizeram aquilo que não agrada a ele Aminon violentou Tamar Absalão matou Aminon Dentro da casa do rei Fruto da punição do pecado Que ele havia praticado Adutério No Bate-seba Deus Disse a Davi naquele instante de angústia dele E Davi salmodeou Depois de Deus falar o seu coração Deus estava dizendo para ele Você é meu escolhido Você é meu ungido E não tem lugar que você vá Que não encontre a marca do meu poder lá Não tem onde você se esconder Não adianta tentar fugir de mim Não adianta tentar abandonar Porque você não pode fugir Daquilo que eu tenho feito na sua vida Do chamado que eu tenho posto diante de você O crente Em qualquer circunstância Ele está na direção de Deus Ele só sai na direção de Deus Quando peca E mesmo assim Se ele for um Davi E clamar por perdão Deus volta imediatamente E retoma a sua vida Porque a palavra de Deus Diz que a misericórdia de Deus Dura para sempre O crente que anda no caminho de Deus Ele pode até pensar Em largar tudo e ir embora Mas depois de alguns passos Ele vai dizer Eu preciso voltar E ficar na posição que Deus me colocou Eu preciso voltar Porque se tem gente na minha família Que precisa ser transformada Se tem pessoas que precisam ser alcançadas Deus fará isso por amor a mim Deus tem dito isso E cuidará das nossas vidas O Salmo Vai dizer no Salmo 37 No versículo 5 Entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Quem foi que nos já disse a Deus Deus, toma conta Toma conta porque eu não estou mais suportando Senhor, assume a dianteira Caminha na frente, Pai Eu não consigo suportar a situação E não tenho poder para resolver E quando a palavra diz Entrega ao Senhor seus caminhos Confia nele E tudo ele fará Você veja que a palavra diz tudo Não existe situação nenhuma Vivida por um crente Onde Deus não entre nela E por acaso Deus entra em alguma situação para perder? Não entra não Deus só entra para ganhar Deus só entra para vencer É por isso que a palavra de Deus Vem dizer Eu aposto o Paulo falando Ele disse Sou mais vencedor Em Cristo Jesus Sou mais do que vencedor Porque ele estava dizendo exatamente isso Se eu caminho com Deus Não há derrota na minha estrada Não há nada que possa impedir O que Deus tem para fazer na minha vida Quantas pessoas tem nos ouvindo na internet Estão conosco aqui na igreja Que tem colocado de Deus Determinadas situações E que as vezes param para pensar E pensam Deus Não está ouvindo a minha oração Por que está demorando tanto? Meu milagre Se está sendo gerado Está muito devagar Tenha calma Deus ele não precisa de esforço Para gerar a tua vitória E o teu milagre não Já está tudo preparado Já está tudo pronto Nós estamos apenas aperfeiçoando Para dar certo Uma vez eu fui fazer um par de aliança para mim E aquele orivo Fez um par de aliança E na hora que foi colocar no meu dedo Não deu Estava muito apertado Na hora que eu vi Ele tentou colocar no meu dedo Não deu Eu falei Meu Deus Perdi o ouro que eu dei a ele Para fazer a aliança Porque agora não dá mais Eu tinha engordado um pouco Demorei em buscar a aliança Sabe o que ele fez? Botou numa peça que eles tem lá Deu uma pancadinha com o martelinho Do lado de outro A aliança enlargueceu Entrou no meu dedo Sabe o que é que eu penso? Que a aliança que você e eu temos com Deus Você pode pensar que não dá certo Mas ele vai dar um jeito De abrir o coração dele E você entrar Para receber o que ele tem para te dar Deus é aquele que sempre dá um jeito Ele sempre tem um jeito para dar Outra vez eu vi um orivo Lá na nossa relógioaria em Goiás Um tempo que eu trabalhava com isso Obrigado, gordinha Eu vi o orivo trabalhando ouro Aquela pedra feia Cheia de caroço Porque pensa no nome da pedra feia É a pedra de ouro bruta E ele botou aquela pedra num cadinho Botou ali Jogou um pouco de ácido em cima E meteu o fogo E eu fiquei olhando E observando aquela cena E quando eu vi o ouro rodando Dentro do cadinho O cadinho é uma pecinha quadrada Mas é redondinha dentro Onde o ouro fica rodando E o fogo ia batendo E ele foi ficando amarelinho Foi ficando amarelinho Foi ficando amarelinho E ele botava mais um pozinho Que é ácido em pó Esse ácido é para purificar o ouro E ele botava um pouquinho de cobre E purificando o ouro E eu observando aquele ouro E eu pensava que aquele fogo Ia acabar com o ouro Eu disse vai diminuir A quantidade de ouro Pelo contrário Fazia era aumentar Cada vez que ela acrescentava Um pouco de cobre Quando eu olhei para aquela pedra Eu estava vendo O meu rosto Naquela pepita de ouro Ela ficou brilhando tanto Que a gente olhava para ela E via ela como um espelho E eu tirei uma conclusão Falei Nós somos assim Deus coloca a gente Às vezes numa fornalha danada Sabe? E você começa a rodar E começa a receber do Espírito Santo Aquele ácido Era o Espírito Santo Sendo derramado ali na nossa vida Nos purificando E aquele fogo Era o fogo de Deus Nos purificando E Deus só vai tirar você Dessa prova Quando ele vê o rosto dele No teu rosto Ele vai ter que ver A imagem e a semelhança dele No teu rosto E eu aprendi essa lição, irmãos O crente tem que ficar Parecido com Jesus Em 1 Coríntios 13 Vai dizer que nós agora Vemos como um espelho Um enigma Nós imaginamos Como é o rosto de Jesus Todo mundo quer ver O rosto de Jesus Mas imaginamos É como diz a palavra Imaginamos Mas a palavra vai dizer assim Um dia eu o verei Como por ele sou visto O verei face a face A palavra está dizendo Um dia eu serei igual a ele E o verei face a face E conhecerei ele Como dele eu sou conhecido Você pode até não ter Pleno conhecimento de Deus Mas Deus te conhece muito bem A palavra de Deus diz Que até o fio dos nossos cabelos São contados A palavra de Deus diz Que o nosso nome Está escrito Nas palmas da mão de Deus Sabe pra quê? Pra Deus lembrar Que tu existe Que está passando na prova E na hora certa Quando chega a purificação Ele vai te tirar Dessa situação E vai te honrar Com o poder Que só ele tem Aleluia Glórias ao nome Do Senhor Jesus Cristo Eu escutei um testemunho Lá em Goiás Quando eu morava lá Eu estou com 23 anos Que eu estou aqui De volta pra cá Que eu sou filho de Mossoró Mas murei em Goiás Mais 22 anos Quer dizer que tem 40 Vamos dizer 45 Isso deve ter uns 50 anos Não, tem menos Porque eu tenho 60 Eu tinha mais ou menos Eu não era crente Escutei um testemunho lá E esse testemunho Era um testemunho De um homem velho Um homem que tinha Mais do que a minha idade hoje Ele tinha pra lá Uns 70 anos E ele estava contando Um testemunho Que um filho E uma filha dele Tinha se afastado Dos caminhos do Senhor E tinha ido embora Pra São Paulo Naquela época Era comum Todo mundo Querer ir pra São Paulo Aqui no Nordeste Então Os pau de arara Que saia Era tudo pra São Paulo Que era povo Caçando emprego E o filho E a filha dele Tinha ido embora Tinha saído Da casa dele Crente Daqueles crentes De beira de estrada Da igrejinha Na beira da estrada E quando chegaram Em São Paulo Desviou-se Todos os dois E ele ficava Sabendo que os filhos Andavam no pecado E cada carta Que ele recebia Dos parentes dele lá Era trazendo Uma notícia E quando era de noite Ele dobrava Aquelas cartinhas Botava no chão E ajoelhava em cima Estou com meus filhos Debaixo do meu joelho Era a irmã dele Que morava lá Dizendo Teus filhos Estão aqui aprontando Fulaninho Estão usando droga Fulaninha É um dia com um homem Outro dia com outro Estão a bagunça toda Estão numa cidade grande Onde ninguém conhece ninguém Qualquer hora Você vai receber Uma notícia ruim E ele dizia No coração dele Meus filhos Têm promessa De Deus E eu não receberei Notícia ruim Meus filhos Têm promessa De Deus E naquele dia Que ele estava Dando os testemunhos Aquele testemunho Os dois filhos Estavam na nave Da igreja E ele estava Pastor da assembleia Deu lá em São Paulo E ele estava dizendo A minha esposa Morreu sem ver Mas Deus me deixou vivo Para contemplar A promessa Cumprida do Senhor Na minha vida Crente tem promessa E você tem promessa Você que está aqui Você que está me ouvindo Pela internet Você tem promessa E as promessas De Deus Não caem ao chão Nunca Deus prometeu Para não cumprir Deus cumprirá Nos teus descendentes As promessas Que ele fez a você Pode esperar E tem mais Crente que tem promessa Não morre não Meu irmão Você já viu Alguém mais perseguido Do que Davi? Os inimigos de Israel E o próprio rei Saul Com todo o seu exército Querendo matá-lo Davi fugindo Escondido Lutando nas fronteiras E o inimigo Perseguindo ele Mas nunca conseguiram Tirar a vida dele Ele morreu idoso E no trono de Deus Sabe por quê? Porque ele estava Debaixo da promessa De Deus Ele estava Debaixo de uma promessa Ele estava Debaixo da aliança Que Deus tinha feito Com ele No trono de Israel Levante a sua mão E diga Eu estou Debaixo da promessa A minha família Está debaixo da promessa Eu tenho promessa Na minha vida Crente que é crente Tem promessa na vida E eu quero orar Dizendo maravilhoso Pai e Santo Deus Abençoa teus filhos E tuas filhas Que estão comigo Aqui no templo Abençoa teus filhos E filhas Que estão conosco Senhor Na internet No Facebook No Youtube Pai nós sabemos Que temos promessas E glorificamos O teu nome Por essas promessas Deus Deus nós vivemos